O equipe irá, em os oitavos de final, ao campeão Miguel Amelio Russo, técnico dos milionários e dirigente do São Paulo hoje, né? Que estão na sul americano. Racing Club da Argentina. Racing. Racing Club de Avellaneda. Vamos ver quem pega. Terminou segundo em um grupo que se definiu por diferença de gol. O Racing vai para o A. Racing Club de Avellaneda, o primeiro campeão argentino da Colmebol Libertadores, está Diego Milito. E vamos agora para o pote 1. Vamos ver quem é o adversário do Racing. A nossa simulação deu cruzeiro. River. Uau. Racing e River, hein? Racing e River Plate, que duel são quatro títulos. Começou quente. O River decide em casa. Primeiro jogo no Melo Cilindro, segundo no Monumental. Agora o jogo que vai se sortear do B é do outro lado do chaveamento. Certo. Só enfrentaria Racing ou River numa decisão. Correto. Nós vamos para o jogo B. Jogo B, lá do outro lado. É, aqui o B vai, nas quartas, encarar o G. Exatamente ali, ó. Lembrando que é um único sorteio que já está definindo, inclusive, o chaveamento. Não há mais sorteio depois. Exato. Exato. Levaga, a gente já vai ter a definição do caminho de cada equipe até a grande final. Está bem claro ali, né? La Racing e River Plate. Esse é o lado de cá, o lado esquerdo do chaveamento. Agora vamos para o lado direito. A Alina Moyni. Lá do outro lado. Lá do B. Primeiro do pote dois aí. Pode pintar um Flamengo. Pode pintar um Boca. É. Vamos lá. Colo, colo. Colo, colo. Colo, colo de Chile. Teoricamente, para mim, um dos melhores adversários para você pegar, hein? É. A gente tem aí muito brasileiro, hein? É. Vamos lá. O adversário do colo, colo. Será que é Grêmio? Será que é Cruzeiro? Será que é Corinthians? Será que é Santos? Balmeiras? Adversário do colo, colo. Colo. Corinthians. 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 Corinthians e colo, colo. Jogo B. O Corinthians só vai pegar o River de repente na final, hein? Exatamente. É isso aí. Defina em casa. Bem assim. Agora é o C, mas é no mesmo lado da chave, né? O C é do mesmo lado do Corinthians, é. Vamos então para o jogo C. Esse daí pode pegar o Corinthians na fase de semifinal. Semifinal. Flamengo. 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 Flamengo é C. Pode pegar o Corinthians, então, numa semifinal. Nós temos ainda Palmeiras, Grêmio, Cruzeiro e Santos no pote 1, hein? Pois é. Será que vai sair um brasileiro? Eu estou torcendo para não haver esse confronto brasileiro. Eu também. Estamos na torcida aqui. Agora não. Tem o Libertad de Atleta Nacional aí, hein? Não agora, né? Vamos lá. Vamos lá. Qual o adversário do Flamengo? É agora. Cruzeiro. 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 Cruzeiro e Flamengo estão no jogo C. Nós temos o Flamengo com um título, Cruzeiro com dois títulos. Temos aí o confronto brasileiro. Cruzeiro jogando em casa a segunda partida. No mesmo não foi Flamengo e Grêmio, né? Que haveria uma repetição de Flamengo e Grêmio cinco vezes. Copa do Brasil e o Libertad de Atleta. Agora vamos lá para o outro lado agora. Vamos para o jogo D. Lá do outro lado. Então já teremos um brasileiro pelo menos eliminado nas oitavas. É verdade. É uma luta. Esse é o lado do River e do Racing. Vamos lá. Tem boca aí, hein? Tem boca no Sport 2 ainda. Estudiantes. 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 Quatro títulos. Está no jogo D. Está da turma da Argentina ali. Três argentinos sorteados ali enquanto. Está na turma do Racing e do River. Vamos ver o adversário. E pode voltar, inclusive, enfrentar o Santos. Pode. Vamos ver o adversário dos Estudiantes de la Plata. Grêmio. Aí está o adversário do Grêmio. Grêmio. O Grêmio decide em casa. Esse sim, duelo copeiro. Copeiro e cima. Raiz e copeiro. São sete títulos. Sete títulos de Libertadores. Apesar de toda a tradição dos Estudiantes, eu até acho uma boa para o Grêmio. O Grêmio hoje tem mais time. E o Grêmio fica do lado do River. Sim. River. Na semestinal. Sai do Corinthians e sai do Flamengo. Só na final. Só pega Corinthians e Flamengo na final. Justamente, Miguel Ángel Russo sacou realmente um duelo que nos traz e nos remonta à história, não? Nós temos já quatro confrontos definidos. Diego, por favor. E vamos agora para E. E a gente vai ter a turma encarando o vencedor desse jogo do Grêmio. Já nas quartas, né? Atlético Tucumã da Argentina. Atlético Tucumã da Argentina. Pode pegar o Grêmio já na fase seguinte. Mais um argentino nesse lado de cá. Ó, só lembrando, o adversário do Grêmio, o Grêmio passando pelos Estudiantes, sai deste jogo aí, ó. Atlético Tucumã e... Nós temos o Palmeiras ainda. E temos o Santos ainda no pote número um. Atlético Nacional da Colômbia. Atlético Nacional da Colômbia. Duelo de Atléticos. Dois títulos. Então, o Grêmio já sabe que pode pegar aí o Atlético Nacional, Atlético Tucumã, o Grêmio passando pelos Estudiantes. Aliás, não está tão ruim para o Grêmio. É, essa chapa está interessante, hein? Não está ruim, não. O Atlético Nacional, que foi campeão em 2016, caiu de produção, embora esteja na final do Campeonato Colombiano, contra o Tolima, mas não está jogando essa bota, não. Pode crescer, a gente tem muita torcida. A gente conjectura aqui tudo, né? Mas, na teoria, na teoria, sempre é bom lembrar, não ficou repassando os jogos que já foram definidos, né? E ainda faltando... Agora é o F. Vai pegar o adversário de Flamengo e Cruzeiro, este jogo aí, né? É o grupo F. O jogo F. Boca Júnior. Boca! E agora? Boca já está no caminho de Cruzeiro ou Flamengo, hein? Nas quartas. Nas quartas. E tem grande chance de pegar mais um agora aí. É, será? A reedição de Boca e Palmeiras? Será? Muita gente dizia que o Palmeiras não deveria ajudar o Boca a se classificar para as oitavas de final. Ele ganhou o Atlético Júnior de Barranquilha e ajudou o Boca a se classificar. Ele pode enfrentar o Boca já no oitavo. A gente tem Libertar, Santos e Palmeiras. E aí a gente já faz a projeção aí para Cruzeiro e Flamengo, né? Vamos ver. O destino é implacável. Vamos ver. Libertar. Libertar. Não foi. Libertar e Boca. É o jogo F. Olha, eu acho que palmeirense e santistas agora um pouco mais aliviados, não? Com certeza. Nós temos o Independiente e Serro Portenho. Esse é o jogo G agora. Que enfrenta o Corinthians ou o Colo-Colo nas quartas. Serro Portenho. Serro Portenho que não tem título de Libertadores da América. Corinthians com o Colo-Colo. Palmeiras ou Santos? Vamos ver quem vai sair com o Serro Portenho. Penúltima definição. Palmeiras. Olha só, Palmeiras e Corinthians nas quartas de final. Palmeiras e Corinthians nas quartas de final. Poderíamos ter o clássico paulista, uma ação independente. E Santos, ó. Vai sair o Independiente. O maior vencedor da Libertadores. Sete títulos, sete títulos, nunca foi visto, sempre que chegou na final ganhou. E vai pegar o Santos com três títulos. Nós temos dez títulos de Libertadores neste confronto. O Santos, para chegar na semifinal, vai ter que passar por dois argentinos. Inicialmente pelo Independiente e depois por Racing ou River. Então nós temos Palmeiras e Serro Portenho. Nós temos o Grêmio jogando com estudiantes. Aí o Cruzeiro vai encarar o Flamengo. O Corinthians encarga o Colo-Colo. O Santos encarga o Independiente. E aí, Marco de Vargas? Bacana, hein? É só confronto desse tamanho, do tamanho da Libertadores. Isso é muito bacana. Silva Júnior.